Salve, salve galerinha do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Esse é o episódio 21 da nossa saga com o Santos no Brasfoot, sejam todos bem vindos Galerinha, obrigado a todos aí pelo apoio, pelas mensagens que vocês mandaram aí na comunidade Dá força aí mano, tô melhorando graças a Deus, tô me sentindo bem melhor hoje E tamo aí galera, valeu mesmo pelas mensagens, tamo junto, brigadão mais uma vez E bora aí mano, quem não for inscrito se inscreva no canal, deixa aquele like pra fortalecer o canal E ative o sininho pra receber novas notificações e bora aí pro vídeo hein Hoje temos jogo contra o... contra... contra o Fluminense, América Mineiro, Cruzeiro Depois contra o América Mineiro de novo e a gente fecha contra o Náutico, beleza? Só, vamos... vamos ver como é que tá a classificação Classificação do campeonato, Corinthians lidera o campeonato com 33 pontos ganhos Em 17 jogos, né? Teve 10 vitórias e 3 empates e 4 derrotas Nós estamos em segundo com 30 pontos ganhos 17 jogos, 9 vitórias e 3 empates e 5 derrotas Beleza? Deu uma boa recuperada aí no campeonato, né? Depois do... da pancada que a gente tomou na Copa Libertadores Né? Pro Flamengo A gente foi eliminado, né? Na Libertadores e o... O Flamengo vai disputar a final aí, como vocês estão vendo, contra o River Jogo único Nós perdeu aqui, eu acho que foi de 5 a 0 o primeiro jogo e de 2 a 0 o segundo, né? Recapitulando, vamos dar uma olhada aqui quem... Os artilheiros do campeonato, do campeonato brasileiro O artilheiro é o Tales Magno do Vasco com 10 gols em 17 jogos Aí vem o Getúlio do Havaí com 10 gols em 17 jogos também E esse aí, esses são os artilheiros E bora lá pro jogo Né? Que a gente já enrolou demais Simbora, vamos aí jogar contra o Fluminense em casa na Vila Belmiro Vamos aqui escalar o elenco Vamos jogar no famoso 4-4-2, né? O ataque é Thaylson e Raniel Soteu de Tony Anderson no meio de campo Jobson e Alisson de volante Felipe, Jonathan e Dagmar na laterais Nazaga, Luan Pérez e Tanganga No gol, Everson Pra cima deles, Santos Contra o Fluminense na Vila Belmiro Só vamos Começa o jogo aí na Vila Belmiro pra 20 mil pessoas Bora lá 0x0 até agora Estamos com 70% de posse de bola 6 finalização Só falta o gol, mano Bora, Santos 0x0 Jogo difícil, disputado Fim do primeiro tempo Vamos tá fazendo Vamos fazer uma substituição aqui Eu vou tá colocando o Phil Foden No lugar do Tony Anderson Né? Deixa eu ver E bora pro jogo Bora pro jogo Até agora 0x0 Começa o segundo tempo Tamo com mais posse de bola Mais finalização Tem que acertar aquele golzinho, mano 20 mil pessoas na Vila Belmiro Só vamos 0x0 Tamo com 17 finalização Mano, vai ser 0x0 na nossa volta Boa, Thaylson Thaylson faz 1x0 para o Santos Fim de jogo Santos venceu por 1x0 Gol de Thaylson É nosso talismã Tivemos 65% de posse de bola Tivemos 22 finalizações 15 desarmes E 11 passes errados Beleza Tivemos uma renda de 295 mil reais Beleza Só vamos Vamos avançar Agora vamos jogar O primeiro jogo aí Das oitavas Da Copa do Brasil Contra o América Mineiro Vamos dar uma olhada aqui No elenco do América Né? O América Mineiro tá com um time Razoável, né? Só vamos Bora lá Vamos escalar o time Vamos jogar no famoso 4-4-2 Né? A volta do Diego Pituca Ele tava suspenso O ataque vai ser Thaylson Raniel Soteu de Tony Anderson Diego Pituca e Alisson de volante Nas laterais Felipe, Jonathan e Dagba Na zaga Luan Pérez e Tanganga No gol Everson Beleza Bora aí pro primeiro jogo Fora de casa Vamos decidir na Vila Belmiro Só vamos Pra cima deles Sotos Começa aí as oitavas de final América Mineiro Abre o placar aí Com Ademir 1x0 Pro América Vamos Santos América tá com mais posse de bola Finalização tá igual Vamos meu Até agora 1x0 pro América Fora de casa Fora de casa No estádio Independência Vamos Fazer uma alteração aqui Vamos colocar o O Jobson no lugar do Alisson Colocar o Felipe O Phil Foden No lugar do Do Tony Anderson Beleza E Bora pro jogo Vamos tentar empatar esse jogo aí mano Simbora Santos 1x0 Contra o América É O jogo tá difícil hein Pênalti pro América Pra completar 2x0 América Mineiro Difícil Difícil hein Tá difícil Fim de papo Perdemos aí O primeiro jogo Das oitava Na Copa do Brasil De 2x0 Pro América Mineiro Beleza Vamos tentar ganhar Fazer o resultado né Tivemos ó 35% de posse de bola 14% de finalização 15% de desarmem E 18% de passos errados Erramos demais E tomamos E Fomos penalizados por isso né Beleza Vamos tentar ganhar No segundo jogo Na Vila Belmiro Bora lá Vamos avançar aqui Agora vamos jogar Contra o Cruzeiro Cruzeiro que tá Em 18º No campeonato né Nós é o segundo Colocado Vamos dar uma olhada Aqui na classificação Novamente Corinthians ganhou Seu jogo né Tá com 3 pontos De diferença Beleza Bora lá Vamos ver aqui O time do Cruzeiro Como é que tá Tem o Marcelo Moreno Marcelo Moreno Aí né Como seu Seu jogador top Beleza Bora Vamos aqui Vamos escalar o time No famoso 4-4-2 O ataque vai ser Taylson e Raniel Soteu de Tony Anderson Diego Pituca e Alisson Nas laterais Felipe Jonathan e Dagba Luan Pérez e Tanganga na zaga E Everson no gol Bora lá Vamos jogar de branco Vamos jogar fora de casa Contra o Cruzeiro Pra cima dele Santos 1x0 Cruzeiro Pedro Picalho 1x0 É Parou de fazer gol Meu time O time não joga mais Boa Só foi eu falar Raniel empata Tamo com mais posse de bola Vamos lá Santos Vamos lá continuar Vamos continuar essa recuperação aí No campeonato Vamos tentar ganhar um título aí Colocar o Lucas Veríssimo no lugar do Luan Pérez E bora pro jogo Boa Taylson Vira o jogo pro nosso peixe No Mineirão Vamos lá Só vamos 2x1 Tamo com 13 finalização 54% de posse de bola Tamo jogando bem Vamos lá Santos 2x1 contra o Cruzeiro Fim de papo Vencemos o Cruzeiro O 2x1 de virada Gols de Raniel e Taylson Teve a lei Teve a lei do ex Que o Raniel jogou no Cruzeiro Tivemos 53% de posse de bola 14 finalização 21 desarme E 21 passes errados Tamo errando muito passe Beleza Bora avançar Agora vamos jogar o segundo jogo aí Contra o Contra o América Mineiro Pela Copa do Brasil Perdemos o primeiro jogo De 2x0 Vamos tentar Reverter né Esse resultado Que é meio difícil Mas bora lá Vamos ver como é que tá a classificação Vamos ver como é que tá a classificação Do Nacional Antes de ir pro jogo Vamos dar uma olhada Corinthians continua liderando o campeonato né Teve um empate Estamos aí na perseguição do Corinthians Só vamos Vamos aqui escalar o elenco Vamos jogar de preto Vamos jogar no famoso 4-4-2 O ataque vai ser Taylson e Raniel Soteu de Tony Anderson Diego Pituca e Alisson de volante Na laterais Felipe, Jonathan e Dagba Na zaga Luan Pérez E Lucas Veríssimo E no gol Everson Beleza Bora pro jogo Em casa Na Vila Belmiro Vamos atrás do resultado Pra cima dele Santos Só vamos Começa o jogo 21 mil pessoas 1x0 Taylson abre o placar Só vamos meu Santos 1x0 Mais um gol Mais um gol só Só mais um golzinho Boa Raniel Faz 2x0 Igualamos o resultado Do primeiro jogo Beleza Vou fazer uma substituição Colocar o Jobson No lugar do Do Pituca Colocar o Phil Folder No lugar do Tony Anderson E vamos pro jogo Bora lá mano 2x0 pro Santos Na Vila Belmiro Segundo jogo Das oitavas Da Copa do Brasil Só vamos Boa Luan Pérez Faz 3x0 3x1 América 3x1 América Diminui Acho que esses Ah não Não acredito Velho Sério disso Só tá de sacanagem Mano O time jogou tão bem E deixou os caras Fazer 3x3 Mano Oh meu Santos Tivemos Gol de Taylson Raniel E Luan Pérez Aí o time Parece que perdeu A vontade de jogar Achou que tava Tudo Tudo resolvido E simplesmente Tomou empate Tomou empate Gol do Gol de Cubas Vitão E Vitão Simplesmente pararam De jogar Tivemos 45% Posse de bola 18% Finalização 21% Desarme E 12 passes Errados Beleza Vamos continuar Fazer o que? Fomos eliminados Aqui tá os jogos Da Liga Europa Vamos avançar Recebemos Ofertas aí De Oferta pra ir pra outro Clube Né? A oferta mais Relevante aqui É o É o Liverpool Né? Da Inglaterra Que é a nossa Contratação Vamos dar uma olhada Aí no elenco Né? Os caras Tem Mané Sala Tem um Timasso, né? Mas eu vou tá rejeitando Vamos dar continuidade Aqui no nosso Campeonato Brasileiro Mesmo Vamos ver como é que tá A classificação Tamo com 36 pontos ganho Corinthians com 37 Tamo atrás Do Corinthians aí Vamos aí jogar Esse último jogo Da Do vídeo de hoje Contra o Náutico Vamos escalar Vamos jogar No famoso 4-4-2 Depois dessa Desse banho De água fria Contra o América Mineiro Vencer no jogo De 3x0 No primeiro tempo Deixar os caras Empatar pra 3x3 Aí é uma Puta da sacanagem Mas tá bom Só vamos O ataque hoje Vai ser Tayus e Raniel Soteu de Tony Anderson No meio Diego Pituca E Alisson De volante Felipe Jonathan E Dagba Na laterais Luan Pérez E Tanganga Na zaga E o goleiro Vai ser o Hernande Silva Eu acho que o O Everson Tá cumprindo Suspensão Beleza Esse é o time Só vamos Jogando fora de casa Pra cima dele Santos Vamos lá Santos e Náutico Nos aflitos Até agora 0x0 Tamo com mais Posse de bola Felipe Dianotável Placar pro Santos Beleza Tamo com mais Posse de bola Com finalização Estamos iguais 2x0 Soteudo Fim do primeiro tempo Tamo vencendo Por 2x0 O jogo Vamos fazer As alterações Aqui de lei Tirar o Pituca E colocar O Jobson Tirar o Tony Anders E colocar O Phil Foden Tirar o Luan Pérez E colocar O Lucas Veríssimo Beleza Bora pro jogo Bora Santos O brasileiro É obrigação Né mano O brasileirão Agora se tornou Obrigação Já que fomos eliminados Da Perdeu o pênalti O Thaylson Já que a gente foi eliminado Da Copa do Brasil Né Vamos Tentar ganhar Um brasileiro Né Segunda temporada Aí né Pelo comando Do Santos Boa Thaylson Faz gol de falta 3x1 Beleza Vencemos Por 3x1 Náutico O Corinthians Ganhou também O seu jogo Contra o Fortaleza Vencemos Tamo Gol de Felipe Jonathan E Soteudo E Thaylson Ainda perdeu Um pênalti Mas o Thaylson Se redimiu Com gol de falta Né Tivemos 64% De posse de bola 19% Finalização 21% Desarme E 8% Passes errados Beleza Só vamos Vamos avançar aqui Copa Libertadores Aí Flamengo E River Né Como é que ficou Flamengo Se sagra Campeão Da Libertadores Contra o River Nos pênaltis Ganhou 7x6 E na Champions League Barcelona Venceu O Manchester United Por 1x0 Gol de Lionel Messi Esse aí Vamos avançar Aqui A Liga Europa Ainda está se decidindo Vamos dar continuidade E é isso aí galera Esse foi mais um vídeo Né Espero que vocês tenham gostado Aí É Vídeo da volta Aí né Como todo mundo sabe Eu peguei o Eu peguei o Covid-19 Tô me recuperando Graças a Deus Tô Bem melhor O problema mesmo É a falta de ar Que de vez em quando dá Mas tamo aí Fora isso Tá tranquilo galerinha E Lembrando que É Esse vai ser o último O último ano No Santos Viu galera A gente vai começar Um novo save Aí eu ainda vou decidir O O time Provavelmente a gente vai jogar Na Ou na Europa Ou a gente vai jogar Com o time da Da série D Né Aí a gente vai fazer Uma votação aí Em breve Vou esperar acabar Esse Essa temporada aí Com No Santos Né Acabar o ano Pra gente começar Um novo save Em outro time Né Um novo desafio Beleza galera E E Agradecer aí o carinho Mais uma vez de vocês Tamo junto Valeu mesmo Pela Pelo apoio de todos Aí mano Todos mandaram mensagem Aí eu agradeço De coração mesmo Tamo junto Fiquem com Deus E Fui Quem não foi inscrito Se inscreva no canal Deixa aquele like Pra fortalecer Cada vez mais o canal E ative o sininho Pra tá recebendo Novas notificações E tamo junto Falou galera Abraço E fui